Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte Depois de muitos pedidos e muitos joinhas no nosso vídeo lá do Arena of Valor Hoje finalmente trago para vocês a segunda gameplay desse jogo aqui para o canal E mais uma vez eu conto com seu apoio, com seu like e vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo Não vamos enrolar muito não e vamos direto para a partida Ok, já encontramos aqui uma partida, vamos entrar e selecionar o nosso herói É só aguardar aqui para que as outras pessoas aceitem também E só falta um jogador cara Ok, todo mundo já aceitou e vamos escolher aqui agora o nosso herói da vez Cara, esse aqui é bacana hein Um arqueiro cara, vamos com ele, não vamos enrolar muito não Eu curto muito arqueiros e vamos ver aqui do que ele é capaz Cara, ele já tem duas skins, mas ainda não tem nenhuma delas Meia noite e a força especial Leve os jogos do seu celular para outro nível Com os gamepads da Ipega que agora está com a promoção imperdível De 25 dólares caiu para apenas 19 dólares na loja da Gearbest Compre já o seu no link aqui na descrição desse vídeo Isso aí, já estamos em jogo, vamos selecionar um item aqui E vamos embora cara, vamos embora Vamos jogar no mid dessa vez ou no boot cara, não sei Ah ok, tem dois indo já para o boot Tem dois no top, não vai ter jungle dessa vez A grande maioria aqui é novata no game, assim como eu Então muita gente não entende bem quais são as melhores posições aqui Qual herói representa determinada posição Mas com o tempo vamos melhorando né fi Vamos selecionar aqui essa skill aqui primeiro Opa, bacana, ela seleciona lá no alvo Já joguei com esse herói duas partidas, se não me engano Ou foi uma, não lembro Então já conheça suas habilidades, como funciona e cara Curti demais Opa, eu acho que errei aí a skill né Joguei em cima de mim mesmo, foi isso? Vamos jogar lá embaixo, tem que selecionar o alvo Ela estava longe agora Mas já tem a segunda skill aqui hein Isso deu ruim para ela Isso aí, conseguimos a primeira eliminação do jogo E já vamos atacar essa torre aqui Eita, estou sozinho Deixa eu recuar Vou tentar levar minha tropa lá e para baixo Logo para tentar pegar aquela poção de vida dela Vamos tirar aquela poção, vamos lá Mesmo que não dê tempo de atacar a torre Mas eu quero tirar essa poção Ok, conseguimos Eu vou melhorar essa primeira skill aqui Que eu curto muito ela, cara Ajuda demais Não entendi ali Prestem atenção Mas ele sinalizou na base do adversário, cara Praticamente Vamos jogar aqui Opa, eu errei a segunda hein Ih, ela pode congelar, cara Caramba, essa daí eu curti hein Calma, calma que eu tenho poção de cura aqui Vai dar ruim para você, fia Ah, ela recuou agora Vamos jogar essa aqui lá na frente E tentar agressivar Vamos que dá, vamos que dá Isso, consegui mais uma eliminação E agora dá para pressionar um pouquinho nessa torre Então vamos dar uma avançada Jogar a primeira skill aqui debaixo da torre também Tem que levar logo Isso Tá quase, tá quase Ah, acabou os minhos Tenho que recuar agora Vou pegar minha poção que está atrás da torre Para recuperar um pouquinho dessa vida E comprar aqui Ok Já fizemos isso Vamos voltar para a nossa posição Parece que até agora está indo tudo bem Já temos nossa ultimate Nossa terceira skill Nossa equipe está vencendo de 8 a 0 Ok Conseguiram mais uma eliminação agora bacana E o top parece que está sendo dominado Acho que essa torre agora cai Caiu Ah, a poção some também quando a torre cai Se eu soubesse disso tinha pegado antes Eu não sabia Tudo bem Olha ela vindo ali, hein Cadê? Mira certo, Jeff Eita Calma aí Errei, skill Não Ah, consegui eliminar ainda Ela deixou em pedrado ali Cara, congelado Ok, vamos dar uma recuada aqui Que está vindo um inimigo aqui pela jungle Já estou tendo visão dele Ou ele está ali Ele está apenas farmando Vem não, filho Vem não, filho Já comprei uma armadura aqui rapidão E consegui mais uma eliminação Vamos descer aqui rapidão E vou roubar aqui esse blue Ó, a equipe já avançou aqui Derrubaram uma torre também Era um boot Eita, joguei errado Está quase, hein Está sendo até fácil aqui, cara De levar ele Ok, capturamos E agora vamos tentar pressionar aquela torre ali O adversário já está quase caindo E conseguimos mais uma eliminação Vamos pegar essa botinha aqui também O ping até que está bacana hoje, cara Está 75, meu ping ali Não está ruim Está dando para jogar de boa Vamos dar uma pressionada aqui novamente No nosso mid Ó, o adversário aqui Quase, hein Quase que ela me congela novamente Opa, obrigado aí O parceiro chegou ali ajudando E está aí Conseguimos uma eliminação Ó, mais um adversário aqui Dá para causar um bom dano Eu acho que dá para eliminar Opa, conseguimos Mais uma eliminação Ficou por conta dele Ficou por conta do meu aliado Agora vou dar uma pressionada nessa torre aqui Vamos tentar derrubar ela bem rápido Antes que os adversários renasçam Ah, não dá para fazer mais nada Eu estou com a vida baixa Não tem minions aqui Então vamos dar uma recuada Vou pegar minha poção Acho que tem ali atrás ainda Atrás da minha torre tem uma poção Então vou lá pegar A menos que alguém tenha pegado Sei lá, o jungle Não, está aqui Tudo bem Já estamos ali com pelo menos metade da vida O top está sem ninguém Mas eu acho que já estão indo para lá Eu vou continuar segurando aqui no mid Para não deixar eles avançarem muito Mas tem que tomar cuidado É melhor ir para o top mesmo O top está muito avançado Ninguém foi para lá ainda Então vou subir lá rapidão Para tentar ajudar O inimigo já está atacando a torre Tá aí, consegui eliminar Agora vou avançar esse top aqui A torre deles ali está quase caindo Então vou fazer esse trabalho aí De derrubar ela logo Vamos lá Esse herói é bacana, cara Parece o Olaf do LOL Calma aí, filho Vamos esperar essa tropa Não tenta tankar essa parada sozinho não Que vai dar ruim Isso aí, a tropa chegou Vou derrubar essa torre rapidão Tá aí, conseguimos derrubar Vou recuperar a vida aqui um pouquinho Vou pegar esse head O Kai Tak é bem mais fácil do que no VG Simplesmente você vai segurar o botão de andar E ficar apertando várias vezes no ataque No VG já é um pouquinho mais complicado Clica para andar, clica para atacar Você tem que ter o tempo certo Eu quero dizer isso E aqui não Você vai apertando e ele vai atacando Normalmente, bem fácil Quando vocês jogarem, vocês vão entender Que é bem mais fácil Mais uma torre aqui que conseguimos derrubar Agora eu vou dar uma pressionada no boot Porque está bem pressionada Não tem tropas ali Opa, adversário é todo mundo aqui? O que é isso? É festinha? É festinha? Um, dois, triplo eliminação Opa, tem mais um ali? Não, ali é o monstro da jungle Rapaz, eu matei três aqui Estavam farmando, cara Eles estavam levando o blue aqui Eu cheguei na hora certa para fazer um estrago Eles devem ter ficado pistola, cara Com aquilo Vamos adiantar isso aqui logo Nossa equipe está vencendo de 28 a 2 Deixa eu ver quanto eu matei Matei 10 Morri nenhuma E dei duas assistências Tem dois aliados ali avançando no boot Então eu vou avançar por aqui E tentar ajudar ali meu companheiro de equipe Que está sofrendo uma pressão ali E eu acho que deu para ajudar Deu para ajudar Já levei um, dois, três Não, levei dois na verdade Fiz apenas uma dupla eliminação E agora vamos finalizar o jogo Até que não demorou muito não, hein Em sete minutos de jogo Esse herói, cara É absurdamente forte E eu consegui ajudar a equipe demais A conseguir essa vitória Matei 12 vezes e morri Nenhuma, cara Ainda dei duas assistências E fui o MVP da partida, cara Eu gostei demais desse herói E as habilidades dele Lembra muito ao Varus do LoL E se eu não me engano Eu não tenho certeza Mas esse jogo aqui Tem alguma relação com o LoL oficial Não é um jogo que está quibando o LoL, não Parece que é realmente da empresa Dona do LoL Que está fazendo essa parada aqui Eu não tenho certeza do que eu estou falando Eu vou dar uma pesquisada sobre isso Porque eu ouvi de alto Mas vou dar uma pesquisada Para saber se isso é verdade Se realmente for verdade Quando esse jogo for lançado mundialmente Eu tenho certeza Que ele vai crescer demais E vai ser um jogo aí Muito jogado Esse daqui foi o resultado final Da partida Minha equipe venceu de 33 a 2 É, foi uma destruição Ficou complicado para a equipe adversária E depois que minha equipe ficou fedada totalmente Aí complicou ainda mais para eles Eu espero de coração Que vocês tenham curtido essa gameplay E peço o apoio A força de vocês Compartilhando o vídeo Deixando o seu joinha O apoio de vocês é muito importante Para que eu possa dar continuidade É o meu trabalho aqui no Youtube Não só no Venglory Mas trazendo também Jogos assim como esse aqui Para vocês Então deixe seu joinha Vamos tentar bater a meta De mil joinhas Para esse vídeo aqui E só lembrando Que todo sábado 9 e meia da noite Tem live aqui no canal Onde vocês inscritos Podem jogar ao vivo E mostrar suas habilidades Aqui Para mais de 300 400 pessoas Então é isso Muito obrigado pela sua atenção E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau